Música Começa agora mais uma edição do Trip TV, o programa de televisão da revista Trip aqui na Band. E no programa de hoje, uma conversa com o ator Rafael Losso, o Elivaldo da novela Império sobre fama, televisão e o ensaio nu que ele fez para a revista TPM. Música MMA nada. Entre o ringue e o boteco, os simpáticos irmãos William e Wagner revelam um pouco do universo do sumô. Música As ideias e a obra de um dos principais arquitetos brasileiros do século XX, Vila Nova Artigas. Artigas é o mais importante arquiteto paulista do século XX. Isso eu tenho plena convicção. E abrindo o Trip TV de hoje, a gente reuniu os amigos João Gordo e Rony Fon, por uma conversa sobre maconha, Facebook, música e fama. Música O apelido de um é Gordo e ele é líder de uma das principais bandas de punk e hardcore do Brasil, Ratos de Porão. O outro é conhecido como Príncipe e foi um dos maiores galãs brasileiros na década de 70. O Trip TV reuniu esses amigos improváveis, Rony Fon e João Gordo, para um papo sobre drogas, Facebook, música e política. Eu sei que eu ia estrear um programa, você ia estrear outro. Ah, é verdade, a gente saiu na capa do jornal, cara. Foi, na capa da Folha. Da Folha de São Paulo, do Folhetim. Foi. Foi isso que a gente se aproximou por causa disso. Nós dois fomos capa da Folha de São Paulo. Folhetim da Folha de São Paulo, é. O Folhetim da Folha de São Paulo, é isso que aproximou a gente, cara, eu acho, cara. E, olha, não sei o que aconteceu, não sei se foi amor à primeira vista, mas olha, porque eu gosto desse cara aqui, é um absurdo. Mas o que é engraçado é que as pessoas fazem um estereótipo do nosso, né, assim, principalmente meu, né, cara, que as pessoas fazem estereótipo. Eu acho que eu sou um monstro, cara, eu acho que, ah, esse cara, sabe, esse cara é isso, esse cara é aquilo. Eu vejo, às vezes, uns comentários na internet, cara, coitado dos filhos dele. Pô, eu não conheço nenhum pai melhor que eu. Eu tenho dó dessas crianças, devem morar num reino de horrores, né. E essa coisa do anonimato agora, na internet, os caras xingam a mãe, pintam, estão escondidos no anonimato. Então, todo mundo é homem, todo mundo é veraz, todo mundo é macho. Tem um cara aí que fica me escrevendo aí, cara, o cara que é o João Gordo, eu vou, eu vou, eu vou, eu preciso da sua ajuda. Se você não falar comigo, eu vou me matar, meu. Dá vontade de chegar e falar pro cara, se mata, desgraçado. Eu nem respondo, cara. Tem cara que escreve pra mim pra pagar a conta de luz, cara. Ah, a última foi o seguinte, uma senhorinha de Santos queria que eu pagasse a pensão dela, porque o marido dela morreu e ela não tinha como receber a pensão, mas ela gostava muito de mim. Então... Escolheu, elegeu você, Rony. Aparece tudo, aparece filho. Eu, inclusive, agora parei com o negócio de DNA, porque eu não aguento mais. Mas você gastou muito dinheiro com o DNA ou não? Eu gastei. É mesmo, cara? Eu gastei, eu gastei, porque pra ver, olha, não tem nada a ver. E não adianta, porque as pessoas acreditam, piamente, que eu sou pai de tanta... Não acho que eu fosse o garanhão do universo. Eu nunca saí aí passando rolo em todo mundo também, né, meu? Porque, sabe, eu comi menos gente, cara, do que o Rony. Não, é bem assim, vai. Mas eu acho que nos anos 70 você fez a festa, não fez não? Foi uma coisa divertida, mas é perigoso isso. Aí parei com o negócio de... Você se expõe muito, João. Você se expõe muito, você se expõe muito. Não quero, não. Essas pessoas sabem onde você está, o que você está fazendo, o que você está usando. Se você quiser ouvir então a minha história Sobre alguém a quem eu muito amei Eu não tiro selfie, mas tire um selfie comigo. Hoje eu estava lendo uma notícia que eu achei muito engraçada no jornal. O Brasil hoje tem 257 milhões de fotógrafos. Eu pensei que você ia falar que é de pau de selfie. Porque todo mundo tem um telefone celular. E o telefone celular tem uma câmera. Você hoje está na rua, as pessoas não pedem tirar foto com você. Estamos no saco, velho. Estamos no saco. Direto. Você não pode fazer nada. Antigamente ninguém tinha a máquina fotográfica. Hoje em dia todo mundo tem, né, cara? Então você vai a uma festa, você vai na rua. E ninguém sabe mexer. Ninguém sabe mexer. Ah, bom. E começa assim. Oh, estou gravando. Oh, onde é que aperta? Oh, acabou a bateria. Eu saio andando. Ah, não. Eu paro. Eu espero. É, mas você é o tio Rony bonzinho. Gentleman. Eu sou o ogro, pô. Não, mas você... Eu sou o shrek. Isso é uma coisa que eu admiro em você. Você não deixa barato. O cara bateu, você não vira o outro lado. Você bate também. Mas você é o bom bonzinho, Rony. Eu já perdi muito fã, já. Uma vez, em 1983, nós fomos tocar em Rio Claro. E foi uma gangue, assim, de uns 50 punk em ônibus de linha. Pô. Pra Rio Claro. E os punk que foram no ônibus da frente, cara, a gente começou a cheirar cola. E fumar maconha no ônibus, cara. Com os passageiros, tudo, cara. Aí nós ficamos doidos, arrancamos os canivetes e começamos a rasgar os bancos, cara. E a gente chegou em Rio Claro, lógico que nós estamos fodendo mundo em cana, né? Os homens deixaram a gente pelar, pelaram de cueca, falou... Deram uma surra em cada um, particular. Ele chamava cada um, assim, entrava num corredor polonês, assim, os caras com pedaço de pau. E ficava... Cadê a maconha? Quem é o chefe? Aí o baixista da minha banda, o cara... Quem é o chefe? O cara, aqui ninguém é índio, não. Quase mataram ele da porrada, cara. Aí fugiram daquele... Uma montanha de cuturno, de jaco de couro, de calçadinhos, de instrumento, assim, cara, e jogaram água em cima, cara. Falou... Falei, meu, nós vamos morrer nessa cidade, cara. A gente só conseguiu sair da cadeia pra ir tocar porque um dos moleques que era organizador do show, o pai dele era dono da empresa. Meu pior show foi numa cidade que eu nem me lembro o nome, lá em... em Goiás. Nossa. Rapaz, meu Deus do céu. Mas assim, todo mundo bêbado. Quando você vai fazer um show, quanto mais no interior, mais chique é você fazer o show às três da manhã. Mais tarde é melhor, né? Ah, lá mais tarde fica todo mundo louco. Muito loucão de pinga. Quando entrei lá, todo mundo doido. Mas eu não tenho ideia. Invadiram o palco. Me jogaram lá embaixo. Me daram... Quebraram o instrumento. Foi um horror. Saímos correndo de lá. Os caras foram seguindo a gente de carro, dando tiro. Olha... Parece esse show que eu tive agora, hein? Olha, foi jogo duro. Eu acho a maconha, assim, que é a planta perfeita, né? É a planta que é tudo, cara. É medicina, é roupa, é combustível. Falou? É diversão, é religião. Falou? Ela só é demonizada por causa de um deputado racista, lá em 1930 e nada, nos Estados Unidos, que tinha raiva de preto e mexicano e viu que eles usavam esse tipo de erva para ficar doidão. Você não sabia essa história, não? É verdade, é verdade. A tendência em países mais desenvolvidos era ser descriminalizada, né? Porque eu... Uma pinga é muito pior que o fumão baseado, cara, eu acho, cara. Falou? É um mau hábito, falou? É um péssimo hábito, cara. Mas dos males, o menor. O que eu achei uma coisa perversa foi a proibição do princípio ativo da... da cannabis sativa que resolvia um problema sério de uma criança aqui no Brasil que estava doente e tinha que tomar aquele remédio. E foi proibido aqui. Foi preciso que todo mundo, as próprias redes sociais entraram, fizeram um escândalo, um barulho danado, o pessoal nos Estados Unidos gritou também e liberaram. Porque ou o cara toma aquele remédio, eles falam que a planta é perfeita, ou morre. Por pior que possa ser, é fitoterápico. Não tem vergonha de falar, não. Eu sou músico, todo músico. Não conheço um músico que não seja careta como eu e tal, mas não precisei. Eu, pelo contrário, eu me afundei. Eu tomei muito ácido, cara. Eu comecei a tomar em 83, cara. A gente tomei uns 400 ácidos, cara. Pra mais, cara. Você sabe que eu fiquei... Quando você foi internado, João, eu digo, meu Deus, eu vou lá... Mas se eu vou aconselhar ele a não fazer isso, ele vai me dar uma porrada. Eu acho que só um outro golpe que fez eu tomar uma vergonha na cara. Não muito, né? Mas eu tomei uma certa vergonha na cara, cara. Porque eu tive uma overdose depois, né? Depois de nove meses daquele piripá que eu tive, eu tive uma overdose séria mesmo, assim, cara. É que era a minha preocupação, que você morresse. Mas você sabia que a Marlos que vem, vem pra bem, né? Foi depois da minha overdose que a Vivi falou assim, eu preciso falar pra esse cara que eu gosto dele antes que ele morra. E no próximo bloco, você vai conhecer um pouco das ideias e da obra de um dos principais arquitetos brasileiros do século XX, Vila Nova Artigas. Ele é o único prédio de São Paulo que não tem grade, né? E isso não influencia nada na segurança. Nunca foi assaltado, Louveira. E entre o ringue e o boteco, os irmãos William e Wagner revelam o universo do sumô. O pai da gente era um japonês super turrão. Ele acreditava que a única coisa que é de japonês de verdade é o sumô. E ainda hoje, uma conversa com o ator Rafael Losso, o Elivaldo da novela Império, sobre fama, televisão e o ensaio nu que ele fez pra revista TPM. Vila Nova Artigas foi um dos principais arquitetos do Brasil no século XX. No ano em que ele completaria o seu centenário, o TripTV procurou pessoas que foram e são impactadas pelas obras dele, pra saber mais sobre as ideias desse grande mestre. Acho que, pra mim, ele é o meu avô, né? Eu tinha uma visão muito afetuosa dele e fui descobrindo que outras pessoas tinham essa mesma visão, mas de uma maneira que se liga a outro tipo de tema, né? Eu tinha o tema da família, de, por exemplo, ele desenhava, ele deixou desenhos pra gente, brinquedinhos que ele fazia. Eu, às vezes, venho pras outras pessoas, ele deixou esse prédio, as pessoas amam ele porque ele fez esse prédio. Eu trabalho aqui desde o dia 1º de fevereiro de 84, 18 anos de porteiro e depois entrei de zelador, já faz 13 anos. Aí tô aí até hoje e vou continuar até me mandar embora, é que eu acho que isso não vai acontecer. Eu acho que a primeira coisa aqui no Louveiro a gente vê bem, né? Que é a arquitetura e o urbanismo. Então, aqui a gente tem um prédio que ele projetou completamente conectado com a cidade, com a praça, né? O Louveiro é quase uma extensão da Praça Vila Boim, né? Isso era uma preocupação muito grande da obra dele, terem uma relação com a cidade, uma relação íntima. Acho que ele é o único prédio de São Paulo que não tem grade, né? E isso não influencia nada na segurança, que eu acho mais sensacional, né? Né, Chico? Nunca foi assaltado a Louveira. Então, esse negócio de ser exposto é seguro pra gente, porque não tem muito controle aqui. Tem várias saídas, várias entradas. Então, já veio ladrão aqui e a gente acabou sabendo e desistiu. O Artigas foi um grande mestre pra mim, pelo conhecimento que ele dispôs pra todos nós, como arquiteto e como professor, mas também como uma pessoa que está muito preocupada com as questões sociais que envolvem a cidade. Eu acho que, mais do que qualquer coisa, o que a gente entendeu do Artigas é que ele era um educador, ele era um cara que queria mudar o mundo, como alguns dos entrevistados que a gente teve falaram. Ou seja, ele tinha um compromisso com fazer uma sociedade melhor. É o olhar para o futuro. Essa é uma das grandes mensagens dele. Ele quebra a rigidez da arquitetura modernista da época, não é? Com mais poética, com cores, com materiais diferentes, diversos. Em São Paulo, o introdutor dá cor na arquitetura. Faz 38 anos que eu venho aqui. Eu já vi várias conquistas, já chorei, já chorei de alegria, já chorei de tristeza. O que mais me marcou aqui, bom, difícil de falar, assim, o mais que me marcou, assim, porque foram muitos, assim. O Artigas, quando desenhou, de repente, se imaginou, né? Como atleta, de repente. Mas é que, por exemplo, quando você está subindo o vestiário e você vê a reação da torcida, é uma coisa mágica, né? Mas teve um momento que foi a final da Libertadores de 92. Estava lotado o estádio, mais de 100 mil pessoas e teve aquela invasão. E aí, na hora que, literalmente, né, se uniu, né, arquibancada, proteção, a pista e o gramado, ficou uma coisa só. Então, essa é a casa do Artigas, que eu costumava dizer, é uma casa minha, tua, é uma casa tua, minha. O Artigas, ele está meio infiltrado, assim, em São Paulo, né? Todo lugar tem alguma coisinha dele, ninguém sabe muito bem, mas ele está por aí. Artigas é o mais importante arquiteto paulista do século XX. Isso eu tenho plena convicção. A cara fechada fica só no ringue, porque atrás do balcão, o sorriso é largo. Você vai conhecer agora um pouco da história de William e Wagner Iguchi. Dois irmãos figuras que se dividem entre os treinos de sumô e o trabalho no boteco da família, no tradicional bairro da Liberdade, no centro de São Paulo. O japonês é um povo meio diferente, sabe? O japonês nasce, aí os pais fazem um monte de coisa shintoística, assim. Botam um salzinho, escreve o nome não sei aonde, esfrega uma planta, sei lá, faz umas loucuras. Aí a pessoa vai casar, acha bonito casar na igreja. E na hora de morrer o cara é cremado e chama um monge budista barrezano. O pai da gente era um japonês super turrão e ele acreditava que a única coisa que é de japonês de verdade é o sumô. E o sumô é tratado meio como isso, como um museu vivo. O sumô no Brasil veio com a imigração japonesa, né? Há mais de 100 anos atrás. E hoje é praticado por aproximadamente 500 atletas no Brasil inteiro. As regras do sumô são bem simples. Tem o círculo, né? Aí só pode encostar a sola do pé no chão. Se encostar qualquer outra parte do corpo, perdeu. Se sair fora do círculo ou cair no chão, já era. Não tem ponto, não tem nada. Ou é vida ou morte, ou ganha ou perde. Nós temos há 22 anos no boteco, né? A gente trabalha lá desde criança. E foi meu pai e minha mãe que idealizaram e criaram um barzinho que serve petiscos, assim, meio japonês, brasileiro, assim. No meio do caminho, assim, sabe? É que o meu pai gostava muito, né? De beber, assim, tanto que foi cedo, né? Mas ele achava que a melhor comida e bebida era servida nesses lugares, em Zacayá. E aí ele... Pra ele não importava, assim, a nacionalidade da comida, né? O importante era que combinasse, assim, com o goró que ele queria lá, né? Eu sou o judô. Se você vier treinar sumô, vai ficar mais forte no judô, viu? É verdade. Amador é os profissionais, dois, os melhores de todos? Não. Amador é os que não lutam profissionalmente. É dinheiro com outra coisa. É os que lutam por amor, a camisa. Por amor. Essa aqui é a Dona Líria, a nossa mãe, a chefona do boteco. Dona Líria, fala pra gente, dá trabalho cuidar de dois filhos, dá dois de sumô ou não? Dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Não tem que dar trabalho? Não, não dá trabalho não, é... Eles são muito bonzinhos, não dá trabalho. Meus filhotinhos. No próximo bloco, uma conversa com o ator Rafael Losso, o Elivaldo da novela Império, sobre fama, televisão e o ensaio nu que ele fez pra revista TPM. Rafael Losso é ator e fez bastante sucesso como o Elivaldo da novela Império. Nessa conversa com o Tripe TV, o Rafael fala sobre teatro, televisão e sobre posar nu pra revista TPM. Tira roupa pra TPM foi mais fácil do que eu pensava. Foi legal a fotógrafa, a Ilana foi muito, muito simpática. E foi legal, foi divertido. Eu tenho medo de foto, né? Acho foto a coisa mais invasiva, a coisa mais que te pega, sabe? Se você não tá ali num personagem, ela te pega onde você não controla mesmo. Eu sempre quis ser ator, mas me considero ator mesmo há seis, sete anos. Acho que demora pra você falar, agora eu sou ator. Sou paulistano, bem paulistano. Toco violão, música é fundamental na vida. Sou jardineiro, sempre que eu posso, eu gosto de plantas e eu sou ciclista. Comecei fazendo teatro na escola e foi muito louco como as coisas foram aparecendo na minha vida, né? E daí eu fui trabalhar com o pessoal do Teatro Dias Gomes, da oficina de Menestréis. Daí, a partir do momento que aquilo lá já tinha me ensinado tudo o que podia ter me ensinado, eu fui buscar a arte da interpretação mesmo. Daí eu fui fazer o Teatro Escola Sala Helena. E foi muito legal porque eu tive mestres lá muito bacanas. Eu me formei, passou acho que um ano, e eu tive a possibilidade de trabalhar com o Walter Salles, que foi o meu primeiro filme, uma participação até grandinha, assim, né? Então eu tava já assim me sentindo, caralho. Desculpa, palavrão. E agora veio essa novela mágica pra mim, eu acho que eu fui abençoado, porque é uma equipe muito talentosa, muito generosa. Quando eu fiz, sabe, me falaram, meu, você vai ser o sobrinho da Adrika Moraes, o irmão da Leandra Leal, que é a protagonista e vai. Eu não sei se eu tô preparado pra fama, eu acho que eu tô, eu tenho uma idade boa pra entender a fama, né? Se é ruim, se é bom, não é exatamente por aí, mas é uma coisa que você tem que lidar com ela. Ela vem conforme o seu trabalho também, o que o seu trabalho afeta nas pessoas. Então acho que é isso, a fama também é uma coisa boa nesse sentido do reconhecimento do trabalho bem feito. Eu espero voltar a fazer novela logo, espero muito, porque eu acho que eu tô aprendendo muito fazendo novela. Mas agora eu vou rodar um curta-metragem com um grande amigo meu, fazer um roteiro e vou voltar pro teatro. Música Música Música